A noite só para se o relógio parar e o relógio está continuando a funcionar. Agora a gente vai receber uma grande cantora, uma grande intérprete da música brasileira na cidade de Zurique, na Suíça e a festa não vai parar depois dela. A banda, eu sempre chamo a banda que a gente acompanha o trabalho um dos outros, que é a banda que eu amo, Newton na bateria, Edson na guitarra, o nosso mais novo componente e companheiro, o Ale. Aquela criatura ali mais conhecida como Marquinhos no baixo, Xande no teclado. Essa é a banda do forró das meninas e essa é a banda que nunca me abandona. Nós não somos uma banda, nós somos completo. E vai vir agora ela e depois dela vai vir outra ela e depois dela não para. E depois dela vem Newton, paixão, fazendo a percussão, fazendo a graça dele. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com o amor perfeito do meu peito Sem você não sei me ver Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Feche os olhos pra não ver passar o tempo Quero ver vocês cantando Sinto falta Solta a voz aí Anjo, bom amor perfeito do meu peito Sem você Então vem Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Os segundos Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você E eu quero ouvir vocês cantando É pra Severino aí Vamos cantar Eu não vou saber Eu não vou Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa Quem errou O que passou Passou Vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima aí vocês Bate na palma da mão Bate na palma da mão Só Tá Tchau Tá aí galera Valeu Amor perfeito É isso aí, brasileiro Quando se junta Toda coisa boa